Estamos chegando aqui no Mega Space agora, pessoal já tá todo mundo aí, vamos ver se o meu carro já chegou ou não. Começar os trens e pôr o Mustangão pra descer essa montanha aí. Olá, bom dia, sou piloto, o cara da portaria falou que já chegou o carro pra gente ficar tranquilo. O carro realmente acabou de chegar. Mas menino, estamos chegando junto com o carro? Junto, ó, foi combinado. Pode encostar aqui com o carro gracinho. Estamos chegando aqui agora? O povo já tá até dando nas voltas aí, ó. E aí, que bom? Graças a Deus você é. Bom, ó, o estilo do garoto. Bonito. E aí, menino, o carro já tá pronto? Tudo certo, tudo certo. Colocar só uma GoPro ali, uma fumaça, um pouquinho, tudo pronto. Então já era, então vamos sair pra pista agora, testar o Mustangão aí na ladeira. Bom é que pra baixo todo santo ajuda, falam, né? Tá bom. Eu acho que vai dar bom. Olha lá, o Vinícius acabou de descer, deixou a fumaça aí pra trás. Ah não, foi o Gustavo que desceu agora. O Gustavo acabou de descer aí, deixando a fumaça. Olha lá, o cara falou que sabe andar de skate melhor que o de carro. Nem de carro sabia andar, mas não era de skate melhor. Olha lá, olha lá, moleque. Vou acertar aí, Vinícius. Ah! Ah, menino! No olho, no olho, no olho. Pegou o skate. O skate aguenta 100 quilos em cima? Não sei, isso não sei. Olha o patrão, o patrão aqui atrás. Finalizando o primeiro dia de testes aqui pra corrida desse final de semana. Nós estamos aqui iluminando com o celular, porque tá sem luz nos boxes. Então tá todo mundo no escuro, olha lá. Todo mundo trabalha com o celular na mão. Os caras pegam incompleto o box, né, João? É, então. Pede pra pegar box, pega incompleto. Ó, ele vai deixar o piloto aqui dormindo à noite. E é pra ver se aprende um pouquinho. Ver se melhora, né? Ver se melhora, né? Porque tá fora. Vou até pôr a lupa nele aqui, ó. Se ficar no volante. É, isso aí. Ó, o nego usa nós de nitro. Ó o nitro dele aqui. É, esse é. Isso aí, todo mundo finalizando aqui as coisas hoje. E pro hotel descansar, que amanhã é o dia, né vida? Né, Rosinha? Você precisa acelerar. Isso aí. Dia da corrida hoje. Nós saímos aí pra fazer as primeiras voltas, testar o mustangão. Na primeira volta, a hora eu comecei a acelerar. Pulou a mangueira aqui de combustível que fica aqui na flauta. Começou a voar gasolina pra tudo quanto é lugar. Ainda bem que o motor ainda não tava muito quente. Agora a gente tá dando um jeito aí, né, Brunão? Vai dar serra. Vai dar serra. Daqui a pouco a gente tá pronto. Pra gente poder voltar a andar aí. Sério, mas é nada demais não, Beto. Aí, galera. Terminou a visitação do box agora. Tirando foto aqui com o mustangão. Ó, agora sim. Ó lá, pessoal. A fila aqui já pra tirar foto com a gente. Estamos de amor. Ó lá, que trato. Tchau, tchau, tchau. Eles estão falando uma ordem da classificatória aqui agora. Décimo quarto. E aí, será que tá bom? Décimo quarto. Fala maior pra 59. Décimo terceiro. Décimo quarto. Décimo quarto. Décimo quarto. Lima. Décimo segundo. 63 pontos. Sartor. Décimo primeiro. 166 pontos. Vieira. Décimo lugar. 65 pontos. Azevedo. Dando lugar. 75 pontos. Prindade. Oitavo lugar. 79 pontos. Duroso. Sétimo lugar. 80 pontos. Bruno. Vá. Sexto lugar. 83 pontos. André Coelho. Quinto lugar. 74 pontos. Chapa. Quarto lugar. 89 pontos. João Marion. Terceiro lugar. 90 pontos. Gustavo Kopp. Segundo lugar. 93 pontos. Eric Metz. Primeiro lugar. 93 pontos. Diego Ida. Parabéns. E aí, chefe? E aí? Por que você não me deu o primeiro? Não vai receber pagamento. Ah, problema. Foi top a classificação hoje? Foi, foi top. Os pilotos me andaram bem, né? Boluíram muito em relação ao ano passado. Meu, sem palavras. Todos os pilotos boluíram muito. Isso foi até falado pelo nosso querido Ryan Lantzang. Animal. Agora é só descer a montanha coladinha, né? Top. É o jeito. Mano, eu também estava assistindo a classificação lá de cima. Eu só consegui dar uma volta hoje e assistir o resto de lá. Show. Mano, top demais. Foi legal. Eu ouvi vários pilotos que me surpreenderam. E eu totalmente no slippoint, na zona externa. Isso aí. Vamos fazer um evento. O evento vai ser muito legal. Muito top. Isso aí. Valeu. Valeu, mano. Opa. Pegar fotos? Olha lá, estão lançando aqui no meio do caminho. É porque a gente gostou muito. E aí, obrigado, hein? Vem ficar de cá. Vamos lá. Obrigado. A turma veio tudo com chapéuzão, ó. Aí sim. Aí, galera. E minha primeira batalha de hoje vai ser com o cara que eu já falei. Os outros chevetes que me desculpem, mas esse aqui é o mais top que tem. Amei. E aí, Guia? E aí, mano. Pronto? Pronto, né, pra fazer o quê? Isso aí. O bom é que os dois carros é de lata, então aguenta bem. Dá uma olhada. Uma corrida raiz, essa, hein? Essa é. Só das antigas. O Guia, apresenta o seu chevet aí pra nós. Vai, é o 7.5. E tudo de finaia, né? Cortei, alarguei o paralama embutido aí na lata. Vocês o aeropóliozinho. Dá uma olhada nesse aeropólio do cara. Na lata também. Na lata, mano. Perfeição isso. Aí, tem a bola. Aí, João Marinho impressionado com o chevetinho. Eu não te pego antes da final, mano. Se a gente se pegar só na final, graças a Deus. Que seja. Meu Deus. Que seja. Nice. Aí, ó. Esse. Olha lá. Esse é meu desafiante, o primeiro desafiante. E aí, mano? E aí? Já passou no Dino alguma vez? Passei aí duas semanas atrás. Quanto seu HP deu? Deu 400 cavalos. Tá forte. Ó, eu tirei um pouquinho, tá? Com problema de bico. De alta? Tá. Dando com 1kg agora. Dá uma olhada. Interiorzinho bem feito, hein? Bem acabado. Olha a combinação aqui do ouro, queijo, a cor com o externo. Mano, eu pago pau pra esse chevette. É o único chevette que eu falo aqui do make, que eu pago pau. Todos os acabamentos, tudo perfeitinho. Dá uma olhada. Só tive que cortar a barra pra tirar uma vela pra regular. Aí faz parte, mas, mano, muito bem limpinho. Tipo assim, nada daquele monte de feiazada, jogada. Aquele negócio me incomoda, ainda vou arrumar, hein? Mas é top, mano. Parabéns. Isso aí, gente. Agora vamos pra pista que vamos acelerar junto. Vamos, gente. Vamos. Boa noite. E na classificação, dá uma olhada. A gente veio e foi arraspando no muro. Olha a traseirinha do carro. A gente só deu uma volta na classificação, né? Cada piloto pode dar três voltas. A gente só deu uma volta porque eu acabei esquecendo os pneus na hora de cair. E eu não tinha pneu suficiente pra andar toda a classificação, mas as batalhas. Então eu só dei aí uma volta na classificação. Mesmo assim, ainda ficamos com o quarto lugar, tá ótimo. E agora pra corrida. João, gente, discute a parada. E aí? Boa sorte demais, velho. Mano, prazer de ser com você, viu? E foi meu primeiro swing na vida. Eu tô ligado. Prazer, foi meu primeiro swing. É nóis, mano. Se liga agora. E aí, meninão? Mano, parabéns. Valeu, mano. Valeu, galera. O cara que fez a correria, botrando meu carro pra cá, pra tudo. Isso aí, João. Tamo junto, velho. Se Deus quiser, nós vamos fazer mais e mais correrias aí. A gente vai pra final de volta. E aí, velho. Valeu, velho. O que alegria, cara. Valeu isso aí, meninão, mano. Pessoal, nós já estamos aqui no aeroporto. Acabei não podendo ficar lá pro pódio junto com o pessoal. Tava um pouquinho atrasado. Hoje deu o terceiro lugar aí pra gente. Foi bom. Agora a gente veio aqui correndo pro aeroporto. Porque a gente tem que ir pra Formula Drift lá. Então amanhã a gente já tem treino. Então nós saímos de lá e viemos pra cá correndo. Agora é concentrar lá, fazer andar. Próxima etapa aqui no Brasil, provavelmente a gente vai andar aí com o Z. Pra poder ser um pouquinho mais competitivo. O Mustang é muito difícil de competir com o pessoal. Ele é um carro muito mais pesado do que os outros. Então ele tem um pouquinho mais de potência. Mas é muito pesado. Fica muito difícil de andar. Então a próxima etapa, provavelmente, a gente vai preparar o Z aí pra poder andar com ele.